Olá, traders! Seja bem-vindo mais uma vez. Will Santos falando aqui da SW Trading Academy Milano. Olha só, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você. Nós estamos, na verdade, live agora, ok? O trade está acontecendo realmente, neste exato momento. O motivo que eu estava fazendo esse vídeo aqui é para mostrar para você que realmente, mais uma vez, o mercado está agindo da forma que eu pensei que ele fosse agir. Ele está seguindo uma continuação de uma tendência de baixa, correto? Você pode observar, eu entrei neste trading aqui, nesta área, neste ponto aqui do valor de 1.31 e o preço agora se encontra no valor de 1.12. O mercado, ele sofreu uma queda nos últimos minutos, para falar a verdade. O time frame que eu estou usando aqui é um time frame de uma hora. Na verdade, ele já atingiu o meu target, porém, minha posição, ela continua aberta. Por quê? Se você observar aqui em cima, é onde você vai ver onde eu tenho o SL, que significa que eu tenho o meu stop loss, correto? Então, o meu stop loss está em place. Caso o mercado volte, os spike candles, que são essas velas que aparecem do nada no mercado, atingindo nossos níveis de stop loss ou target, correto? Então, eu deixei meu stop loss aqui, caso o mercado venha contra mim. Mas o motivo do meu target ainda não ter sido ativado, é simplesmente pelo fato que eu creio que, provavelmente, o mercado possa continuar com essa tendência de baixa. Embora nós encontramos um nível aqui forte de suporte, correto? Então, você observa que o mercado, ele rompeu esse nível aqui várias vezes, porém, ele foi rejeitado neste mesmo nível. Então, eu estou aguardando para ver se o mercado vai conseguir fechar, pelo menos nesta vela aqui, abaixo deste nível. Se ele não fechar abaixo deste nível, correto? Mostrando uma continuação de uma tendência de baixa, eu vou, então, fechar a minha transação manualmente. A única coisa que eu fiz aqui é simplesmente eu apliquei as técnicas que eu normalmente aplico no dia a dia, correto? Se você quiser saber um pouquinho mais como eu faço para operar no mercado, não deixe de participar da nossa campanha do desafio do lucro comprovado, onde eu mostro estratégias como essa, momentos que eu entro e saio do mercado, podendo, então, viver como day trading ou, então, até mesmo como swing trading, dependendo de quanto tempo demora para a sua transação ser concluída, ok? Então, não deixe de participar desta campanha, vá lá, se inscreva, é totalmente gratuita e tenho certeza que você vai gostar bastante. Um grande abraço, goodbye!